Sigo com vocês, com vocês, Kelly Silva! Sigo 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 com vocês, Kelly Silva! Sico com vocês, Kelly Silva! Música 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 E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro clima e volta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Chama, vá! Chama, vá! Chama, vá! Chama, vá! E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro clima e volta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Chama, vá! Chama, vá! Chama, vá! Chama, vá! Chama, vá! Chama, vá! Ai, tu chega pra te amo, beijinho Chama, vá! 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 Não vai embora, não me deixe aqui O que você tinha se imperecer Não se encontra nem você partir De julgando essa vez me ver De julgando essas pés Pra soltar amor, te peço Eu não te falo, não me deixo só Bebendo nossa solidão Julgando Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te pedi, vou morrer de paixão Tensar as lágrimas, abraçar forte Me diz que não é dessa vez, eu tenho medo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te pedi, vou morrer de paixão Tensar as lágrimas, abraçar forte Me diz que não é dessa vez Julgando Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te pedi, vou morrer de paixão Fica comigo, ouça o que eu digo Eu não te falo, não me deixo só Tensar as lágrimas, abraçar forte Me diz que não é dessa vez, eu tenho medo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te pedi, vou morrer de paixão Tensar as lágrimas, abraçar forte Me diz que não é dessa vez, eu tenho medo Se eu te pedi, vou morrer de paixão 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 Eu sou apaixonado Quando do meu lado não tem que me Que a dia torcia, peça a parra todo dia Minha felicidade é ele Ele é o meu amor Não me não me conquistou de vez Apaixonado eu tô Perendo a nossa educação Sou atração de toda vez assim Eu sou uma mulher de um homem só Não consigo ser feliz em meu soldado Eu sou um homem de um homem só Não consigo Eu sou uma mulher de um homem só Não consigo ser feliz em meu soldado Eu sou uma mulher de um homem só Eu só quero ser feliz Eu sou uma mulher de um homem só Eu sou uma mulher de um homem só Eu só quero ser feliz, não é saudável Eu sou uma mulher de homens só Eu só quero ser feliz Eu sou uma mulher de homens só Não consigo ser feliz Eu sou uma mulher de homens só Eu só quero ser persigação É a graça dele É a graça dele É sempre muito bom E o povo ajuda, não é meu bem? Para fazer muita coisa boa Que coisa gostosa para vocês Dani! Daquele novo filho Daquele novo filho Daquele novo filho Daquele novo filho E já não é bom e não vê E sempre o canoa que é pra chamar o coração Tá machucado de tudo, é uma pancada De amor São lá no ar de cerveja quente Se a gente doida tava Agora a gente assalta, é um terror São lá de que não tem um novo perto Mas não vai ouvir o céu O coração São lá no ar de cerveja Que chega de pendecer Se a gente doida tá junto com a paixão São lá no ar de cerveja Que chega de pendecer Se a gente doida tá junto com a paixão Assim se pega Assim se pega E chora sem querer Assim se pega Assim se pega E só meu homem não vê Se a gente doida tá junto com a paixão A CIDADE NO BRASIL 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 Encontre redes sociais 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 E se Encontre redes sociais 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 E aí Encontre redes sociais 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 E aí Encontre redes sociais 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 E aí 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 E aí